Hoje você vai conhecer a brasileira que é considerada a mais bela de todas. Emily Garcia é paranaense e tem 17 anos. Emmy, como é chamada pelos amigos, participou de alguns concursos de beleza e ganhou todos. Ela foi eleita Miss Team Londrina no final de 2016. Seis meses depois, venceu a etapa estadual e no mês seguinte foi eleita Miss Team Terra Brasil. Tudo isso em menos de um ano. Mas foi no Equador que a vida dela mudou. O concurso realizado em Guayaquil, no Equador, reuniu as adolescentes mais lindas do mundo. Emily, fomos ao encontro da Emily. Tudo bom? Vim saber como é a vida da menina mais linda do planeta. Ai, sério, então bora sentar aqui pra gente conversar. Vem cá. Me conta, foi no ano passado que você ganhou o primeiro concurso? Foi. Não, o primeiro concurso foi ano retrasado. 15 anos. Foi em 2016. Eu ganhei com 15 o Miss Team Londrina. Aí no próximo ano, 2017, eu ganhei o Paraná. Depois de um mês o Brasil e depois de um mês o Internacional. Quanto concurso? Foi. Foi uma loucura. Tipo assim, eu não parava nenhum dia. Todos os dias. Era estética, academia. E aí a cabeça cheia de coisas. Minha mãe comia o presente pra baixo. Mas foi muito gostoso. Emily, e o teu pai nessa história? Meu pai? Eu conheci, ele apoiava muito. Ele falava, não, pior que ele é muito tranquilo, sabe? Ele é muito tranquilo. Mas ele falava assim, ah, quem participou de concurso que nada? Vai estudar. E esses concursos aí, perda de tempo, perda de dinheiro, que não sei o que. Só que hoje ele vê o quanto tá dando certo e ele fica contando com os amigos, se orgulha, sabe? E depois desse concurso aí que você participou, que elegeu a menina mais linda do Brasil, as portas se abriram pra esse concurso internacional, que é o Miss Teen Earth International. Foi. Eu fui a primeira brasileira a trazer o título, depois de muitos anos. E como foi a tua experiência em Goiáquil, lá no Pozé? Nossa, eu não sabia que eu ia ser muito. Eu fui alocinha lá no concurso, né? Todas as meninas falavam, tipo assim, espanhol, inglês. Eu era a única que falava uma língua só. E lidar com essa rotina toda, uma hora, cada hora num lugar, como tem que ser isso pra você, menina? Às vezes é difícil, parece que eu vou ficar louca. Por exemplo, surge casting, trabalho amanhã e daí é assim, tudo em cima da hora. Eu sou a única atrasada aqui do rolê, entendeu? Bem terminei o cabelo ainda, mas... Agora sim, Brasil. E me conta, você já tem planos assim pro teu futuro profissional? Eu tô com um projeto muito, muito legal. Muito legal mesmo. Eu tenho 1 milhão e 200 mil no Instagram, mas ainda não tenho o canal no YouTube, né? Eu ainda não tenho o canal no YouTube. E aí a gente vai lançar o canal. Meu, você é a Emelie, eu falo, você é a Emelie. Aí, ó, eu tô me preparando, vou fazer um baby no cabelo agora, enrolar. Quero ver tua rotina, quero ver onde você dorme, quero saber tudo. Você me mostra? Mostra. Ai, meu Deus. Minhas balas tão abertas lá. Aqui é onde ela faz a... Onde fica a cozinha, aqui é a cozinha dela. A nossa copa. Tipo, a gente quer fazer nossas coisas, a gente faz... Ô, óleo de ovo. Sabe o que é? A gente tem que viver de ovo, né? Entendeu? E aqui, ó, pode ver, a comida é tudo fitness. Olha, só tem fruta, coisas fitness, porque modelo não pode engordar. Vamos lá pro quarto, vamos ver o que interessa. Emelie. A hora é da verdade. Meu Deus, é muita culpa. É, é uma mala... Você leva duas, sempre. Às vezes eu levo três. Mostra pra gente a sua rotina de treino, dá pra fazer? Uhum. Aê, tô pronta pra malhar. Tá pronta pra malhar? Pronta pra malhar. E depois de se exercitar, Emelie tem uma nova sessão de fotos em uma famosa agência de São Paulo. Emelie, que rotina agitada, menina. Todo dia é isso, praticamente. Pode entrar. E aí você chega aqui nesse espaço, o pessoal te prepara, te arruma, as roupas. Menina, mas essa vida é corrida, mas é legal, né? É uma delícia, eu amo, gente. Tem que lugar de gente, ó, pô, eu tô adoro. Já aqui que tá acontecendo a sessão de fotos, a gente pode ver tudo de pertinho, que é um trabalho bastante complexo. Parece muito fácil, mas não é. Deixa eu atrapalhar seu trabalho um pouquinho. Dá licença. Conta pra todo o Brasil agora. O que tem de mais legal nesse trabalho seu? Eu acho que o mais legal é realmente fazer o que gosta, né? Se você fazer o que você gosta, não tem palavras. Adorei te conhecer. Fiquei muito feliz. Obrigada. Muito legal contar a tua história pra todo o Brasil. Obrigada. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.